Oi pessoal do Youtube, vamos gravar mais um vídeo? Olha, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a Calochoe, também conhecida como Fortuna Essa florzinha aqui muito mimosa, muito bonitinha Que a gente encontra ela facilmente em floreiras Dentro de casa, compondo lindos vasos, né? E o pessoal usa muito ela pra parte interna mesmo, pra decoração Também pode ser usada em jardins, né? Desde que fiquem bem situadas, meia sombra, meio sol Ela tem uma resistência muito bacana, é muito fácil de cuidar E hoje eu vou ensinar pra vocês o que fazer quando a sua Calochoe já está perdendo a formosura, né? Então aqui são Calochoe que começaram a floreir agora, recentemente Ainda temos algumas florzinhas para abrir, como essa daqui, ó, que tem mais Então quando a gente ganha uma flor dessa ou compra uma flor dessa Normalmente a gente põe em casa, né? Uns vasinhos bem bonitos, pra gente enfeitar o nosso lar, a nossa cozinha, a nossa sala Então a gente costuma colocar ela em vasinhos assim Elas gostam de pouca água, tá? Só molhar ela realmente quando o solo estiver seco Só você fazer o teste do solo Colocou o dedo na terra, tá seco Então você vai regar ela, vai estar aguando Isso daí vai ser de acordo com a necessidade da sua planta Variando de cada região Regiões mais secas, a rega vai ser um pouco maior Regiões mais úmidas, a rega menos frequente Sempre molhando ela até a água sair do final do potinho E só regar novamente quando ela estiver realmente necessitando de água, tá? Terrinha seca Então o que acontece? Aí você tá com essa planta muito linda na sua casa E ela começou a perder as flores Elas começam a ficar pintadinhas de preta, né? Vão secando O que acontece? Eu trouxe uma aqui que já tá nesse processo Pra mostrar pra vocês Tá bem sequinho Eu deixei assim mesmo de propósito pra ensinar pra vocês Porque é assim que ela vai ficar Então olha Aqui tá Ainda tem algumas florindo Se você quiser, né? Você pode tá fazendo essa manutenção De tá limpando, tirando as folhinhas secas, né? É importante não deixar ela secar muito Porque ela começa a secar da ponta E começa a secar todo o caule É onde você acaba perdendo a sua plantinha Então é assim Se você não quiser ter todo esse trabalho Pra aproveitar ainda uma outra florzinha Que dá pra limpar, ela ainda fica bonitinha Porque essa planta é uma graça mesmo Qual é o procedimento adequado pra você fazer nesse caso? Você vai fazer uma poda nessa planta Então nós vamos podar toda essa área dela Eu vou podar mesmo que ela esteja com algumas florzinhas ainda Dá dó Mas eu vou fazer o procedimento que ela vai gostar E ela vai voltar mais forte Então nós vamos fazer o seguinte Vou dar uma pausa aqui Então você vai pegar a sua tesoura Preferencialmente uma tesoura de poda, tá? Se você não tiver Tudo bem, mas ela tem que ter um corte legal Um corte preciso pra não mastigar a sua planta Devidamente esterilizada Com alquim em gel, limpinha, tá? Pra vocês cortarem Então vocês vão deixar basicamente 7,5 cm do caule até a raiz Vai dar mais ou menos isso daqui Tá vendo? Aqui ó Do vazinho até a parte de cima Vai ser mais ou menos aqui Então nós vamos cortar Vou ter que dar um pause de novo Porque eu tô sozinha, sem nenhuma assistente aqui hoje Então eu vou dar um pause pra cortar E mostrar pra vocês Como vai ficar após o corte Dá pra mim Cortando e gravando Ó, então vocês vão cortar, tá? Toda essa base aqui de cima Ao topo da planta Sem dó, tá gente? Vocês não tão prejudicando a plantinha Ela não vai ficar fraca Ela não vai morrer Por causa desse poda que você tá fazendo Então aqui ó Mais ou menos 7,5 cm Da base Até o topo Então gente, tá aqui Ela foi totalmente podada Vocês podem ver que ainda ficaram algumas florzinhas Porque elas acabaram de abrir Elas estão abaixo Dessa base Mas Assim que elas secarem Vocês tem que vir aqui e fazer o corte Tá gente? Secou Vocês vêm e fazem o corte Pra não prejudicar o desenvolvimento Que a planta vai ter aqui em cima Observa Se não tem nenhuma folha seca Murcha Quebrada Pra vocês estarem retirando Vamos fazer uma limpeza completa nela, tá? Então não tenha medo De você ver Que tem uma folhinha Que tá mais ressecada Se tiver algum galinho seco No meio também Vocês tiram Mesmo que for pra baixo Dessa poda Que nós fizemos Vocês podem cortar Fazem toda a manutenção dela Tá aqui, gente Ela tá limpinha E o que acontece Agora que nós fizemos Essa poda radical Vocês vão escolher Um lugar de sombra Sem sol Pra colocar ela Pega uma etiquetinha Coloca aqui, ó Na base do seu vaso A data que vocês fizeram Essa poda Pra vocês não se perderem Eu vou colocar uma etiquetinha Depois Acabei esquecendo de trazer Mas eu vou colocar uma etiquetinha Ó Aqui tem uma folha seca Tá vendo, ó Eu vou cortar também Essa folha Então você vem aqui, ó Faz o corte E tira Pra ela não prejudicar O desenvolvimento Que a sua plantinha Vai ter agora Faça Observa bem, tá, gente Se não tá ficando nada Pra trás Deixa ela bem limpinha Aí você Etiquetando essa plantinha Então você vai colocar Num lugar que pegue sombra E não vai regar ela Por exatos 30 dias Nenhuma gotinha de água Depois desses 30 dias, gente Vocês vão ver Vão ficar surpresos Porque ela já vai estar Rebrotando todinha Novamente as flores E ela vai estar Muito bonita Vai ser uma grata surpresa Pra vocês Vocês vão ver que elas gostaram Se de repente ainda não estiver Brotando as florzinhas Não se preocupem Ok Porque ela vai Rebrotar No momento certo dela E aí vocês vão ver Que ela vai voltar E vai ficar muito bonita Tá bom Então, gente É isso Mais um vídeo pra vocês Dessa plantinha aqui Que é a calochuê Conhecida também como fortuna Espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem Tá bom Beijos pra vocês Ótima semana E é isso daí, tá Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau